Salve, salve, nação! Nação, hoje é o grande dia, né, entre Flamengo e Maringá, jogo da volta da Copa do Brasil, né, Flamengo precisa reverter um placar de 2x0, só que com o futebol que o Flamengo está desempenhando com o Jorge Sampoli agora, tem todas as condições, sim, de reverter esse placar. Então, vambora ver aqui a provável instalação que o Flamengo deve entrar dentro dos campos e o debate aqui. Marinho, titular ou não? O Ed na lateral? Então, vambora aqui regir mais um debate e vai deixar aquele seu like, seu like é bastante importante, o seu like e o seu palpite aqui nos comentários, quero saber o teu palpite para esse jogo, Flamengo e Maringá, esse é mais uma relação, vambora para o vídeo aí, junto crédito à ESPN Brasil e vambora para o vídeo. Temos a provável escalação, é isso? Vamos lá, com a provável escalação do Flamengo! É o Flamengo de tanta gente, de Zico Adilho Adão, de João e de Diogo Nogueira, é o Flamengo de Ivo Meirelles, de tanta gente na estação primeira de Mangueira, com Santos no gol, Wesley, Fabrício e Bruno, Davi Luiz e Ayrton Lucas, Thiago Maia, Gerson, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro e Cebolinha, Cebolinha pode ser a novidade aí saindo, o Vidal e o Davi Luiz voltando ao time, Davi Luiz que foi muito criticado no jogo de ida, né? Naquele 2x0 do Maringá, deu azar ali, fez um gol contra, se eu não estiver enganado, foi nesse jogo o gol contra, contra o Maringá, no jogo de ida, né? O Léo Pereira está lesionado, está fora hoje, professor Sunzelto. Eu estava vendo essa escalação, não estava imaginando como é que você faz, a escalação ainda está na tela, mas eu ia fazer com a mão assim. Thiago Maia, Gerson, Gerson, sabe aquela coisa, né? É. Tem isso? Tem, porque não é Thiago Maia e Gerson. É Thiago Maia, Gerson. Gostei. Porque com ele o Gerson é assim. Vai. Eu acho que essa é a novidade boa do que testou até agora. E Cebolinha? Está devendo ainda, né? Eu acho que está com mais crédito do que pagamento ali em cash. É porque ele distoou um pouco do que foi aquele time comandado pelo Vitor Pereira, né? Ele comeu um triângulo por ali, né? Porque o Gerson apoiando mais pelo lado esquerdo, né? Nessa função um pouco mais com linha alta ali para ajudar na construção ofensiva. A passagem do Cebolinha. Ele tem espaço e jogadores para trabalhar com ele. Isso facilita o trabalho de um cara que talvez seja o melhor jogador da temporada do Flamengo até agora. É, o medo é perder essa contundência, né? O Brele lembrou, com a Aranda deu certo. Aranda continuou sendo aquele jogador agudo e que também trabalhava por dentro. Acho que pode dar certo, sim. O Flamengo tem bons jogadores para as ideias do Sampaoli. Por falar em ideias do Sampaoli, eu estava pensando aqui, imagino uma pressão muito forte, muito grande do Flamengo no início, pelo que o Sampaoli pensa e gosta, mas também pela desvantagem. A importância de o Flamengo, de repente, fazer um gol logo para diminuir essa vantagem, que é uma boa vantagem, o 2x0 conseguido pelo Maringá. A atmosfera do Maracanã também, né? Que, obviamente, toda a favor do Flamengo, com presença também da torcida do Maringá, mas obviamente pequena. Então, se o tempo passa e o gol não sai, um nervosismo às vezes atrapalha, né? Mas eu imagino os primeiros minutos, assim, de uma intensidade absurda do Flamengo. Não sei se vocês pensam igual. Tem que ser isso, né? Porque hoje não pode se dar o luxo de sair de campo elogiado, como até saiu contra o Ita. Saiu elogiado pelo técnico rival, mas não fez os gols. Hoje precisa fazer gols no plural. Hoje nem empate resolve, né? A coisa tem que começar fervendo e tem que continuar de uma maneira que não se perca nos nervos. Toda vez é isso, né? A gente fala, ah, é bom que saia um gol logo. Tem de tudo também. Tem time que consegue os dois gols no fim, como aconteceu com o Cruzeiro ontem, o segundo, mais para o fim. Mas o ideal para o clima, e você está falando da pressão, né? O São Paulo também, né? Foi fazer um gol lá no meio, para o fim do segundo tempo. O Cruzeiro foi fazer o segundo gol já perto do final do jogo. O Flamengo pode fazer dois gols nos acréscimos. Mas você relacionou com o ambiente. Para o ambiente, é bom que não seja assim. Para o jogo não ficar nervoso. Estou dizendo para o Flamengo, aquele negócio. Se sair um gol logo, eu imagino que eles vão buscar isso. Tem que combinar com o Maringá, hein, Brilher? Hein, Natalha? Não, a referência para esse jogo pode ser a estreia do São Paulo contra o Imblense. Ali o Flamengo teve volume, perdeu muitas oportunidades, mas foi um time que abafou, que impôs sua superioridade e é o que se espera do Flamengo hoje. E esse é um jogo propício para alguns jogadores darem uma resposta. O Gerson, por exemplo, quando chega o São Paulo, dá uma resposta imediata. O São Paulo o deixa confortável, tira uma obrigação ofensiva ou aproxima da área dos atacantes e o Gerson passa a jogar melhor. Mas muitos jogadores ainda estão devendo. Então a gente pode começar lá de trás. Davi Luiz, por mais que talvez não seja tão investido hoje, é um jogo para ganhar confiança, para passar segurança para o torcedor. Tiago Maia, que vem muito abaixo, ele sabe que não tem jogado bem, então precisa também retomar aquele nível do volante que ele vinha sendo no começo da temporada. Ele até, no início com o Vitor Pereira, ele mostrou que poderia ser esse cara ali para dar conta do recado e na ausência do João Gomes, ele caiu muito e precisa retomar seu melhor nível. Everton Ribeiro, a mesma coisa, um jogador muito inconstante na temporada. A gente viu pouco daquele Everton Ribeiro, que chama a responsabilidade da criação do time, que tem uma efetividade grande na última bola. Cebolinha também, agora com oportunidade de titular, precisa tentar ganhar uma sequência, não pode se conformar só em ser reserva e um reserva pouco utilizado. E para mim, um jogador que também deve uma resposta pela sequência recente, tem um crédito gigantesco e provavelmente eterno com a torcida do Flamengo, mas que a fase não é boa é o Gabigol. O Gabigol, hoje, é o jogo para ele tirar a seca, o jogo para mostrar que ele é decisivo e aparece nesses momentos. Então, esses jogadores do Flamengo, para mim, ainda estão devendo na temporada e até mesmo para mostrar serviço com o novo chefe. O Sampaoli precisa observar, o Sampaoli precisa observar nesses caras que são referência no elenco, que eles podem, pelo menos, brigar para serem titulares. Hoje, tem deixado a desejar e acredito que o Sampaoli, nesse movimento também, ele pode encontrar no banco alguns jogadores que deem uma resposta mais imediata. O Matheus França, por exemplo, vem pedindo passagem há algum tempo. É muita gente devendo, hein? Quase meio time. Eu pensei, principalmente, no caso do Cebolinha e o Marinho, que teve suas chances, que são dois jogadores que estavam jogando mais porque o chefe quer alguém aberto pelo lado do que, propriamente, pelos méritos deles. Então, está na hora deles retribuírem essa confiança. O Marinho são dois fatores. Pela posição que ele gosta, ele quer alguém aberto pelo lado e pelo bom momento que o Marinho teve com o Sampaoli no Santos. O Bruno Henrique foi relacionado para essa partida? O Bruno Henrique ainda agora sentiu uma lesão e vai precisar tratar. Você, entre os caras que estão devendo, aí você citou o Davi Luiz, e aí me chamou a atenção quando você falou, ah, ele não deve ser muito testado hoje. E imagino que você tenha razão. Quem vai atacar muito mais é o Flamengo. Mas o Jorge Castilho, técnico do Maringá, numa entrevista aqui para os canais ESPN, antes de ontem, disse que o Maringá vai jogar, que não vai ficar só se defendendo. Dá para acreditar? O Maringá precisa jogar com o fator emocional desse jogo. O Atlético Paranaense, na Copa do Brasil 2021, quando elimina o Flamengo, ganhando por 3 a 0. De certa forma, aproveitou a instabilidade, uma insatisfação latente do torcedor, para abrir o placar cedo e, a partir dali, controlar o jogo. Então, o Maringá, para conseguir sustentar essa vantagem, que é muito boa, ele precisa também se atentar a isso. É um jogo que, para o Flamengo, por mais que se espere protagonismo, o Flamengo mandando, atacando... Contra-ataque, de repente, também. Podem fazer o Davi Luiz trabalhar e a defesa do Flamengo. E não só no contra-ataque. Um sistema defensivo bem montado, e o Jorge Castilho já demonstrou que é um técnico muito competente em organizar a equipe. O Maringá é uma equipe organizada. Esse sistema defensivo resistente, tirando um pouco esse ímpeto do Flamengo, pode ser capaz, de certa forma, de jogar o ambiente do Maracanã a favor do Maringá. Não que os torcedores do Flamengo vão torcer para o Maringá. Não é isso. Mas essa tensão, esse jogo carregado, estender essa vantagem do Maringá por muito tempo no Maracanã, pode ser um ponto a favor para jogar com esse aspecto emocional e colocar do lado do Flamengo uma responsabilidade. Que agora é muito complicada, porque o Flamengo trocou de técnico, tem o Sampaoli tentando implementar uma nova cara para o time, e com a obrigação de vencer para apagar aquela imagem deixada muito pelos jogadores, pelo trabalho anterior do Vitor Pereira. Mas, ainda assim, é uma responsa que está com o Sampaoli e ele vai precisar lidar também com esse aspecto emocional do jogo. O Jorge quis dizer que ele não vai ficar esperando o mundo acabar em barrigo. Ele só vai sair na boa. Se a boa aparecer. A gente tem uma tela com os jogadores do Maringá que estiveram no primeiro jogo e não estarão mais, é isso? Primeiro temos a provável escalação. Lado direito, né? Time titular. Ah, não. Esse é o time titular do jogo de ida. Três jogadores foram negociados com o Curitiba. Que são os três que estão em vermelho aí. O Vilar, o Marcos Vinícius e o Matheus Bianchi. Esse foi o time do jogo de ida aí, com o Demison, Marcos Vinícius, Vilar, Wesley e Rafinha. Eric, Varão, Serginho e o Bianchi. O Matheus Bianchi, que também foi para o Curitiba. Robertinho, Luiz Tiago e Iago. Problemas para o técnico Jorge Castilho. Resolver logo mais, professor? Eu sei que você está ansioso para falar, mas nós estamos ansiosos para ouvir o presidente do Maringá, João Vitor Mazi. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal. Antes da gente dar continuidade aqui ao vídeo, eu já quero pedir o seu like para ajudar o canal e o seu palpite aqui nos comentários. Deixe o seu palpite aqui nos comentários. Tanto para a classificação do Flamengo ou a eliminação. Deixa o seu comentário aqui. e aquilo. Essa escalação que eu provava, a escalação aí, é o que eu estava sabendo, que possivelmente o Jorge Sampaoli iria entrar com 3-5-2, né? Só que a gente não sabe se o Léo Pereira vai se recuperar a tempo ou não. Porque no último jogo contra o Inter, ele teve uma... uma lesão, tipo, um cômodo muscular, e a gente não sabe se o Léo Pereira se recuperou a tempo ou não, né? Se possivelmente ele não se recuperou, possivelmente o Jorge Sampaoli pode mudar a formação, né? Então, vamos esperar sair a escalação oficial, né? Geralmente é uma hora do jogo, mas, óbvio, que a gente já tem a provável escalação aí jogando na mídia esportiva aí, né? O meu palpite para o jogo aí é... é 4x0 o Flamengo, né? E, só para dar uma falada aqui rapidinho, do Corinthians lá, o Corinthians é ganhante 3x1 do Remo e classifica no Esprevo. É que, lógico que o Flamengo tem todas as condições de passar sim, com o Jorge Sampaoli. Após aquele jogo do Maringá, né, o Flamengo voltou a desempenhar o bom futebol sim, óbvio. Novo técnico, todo mundo quer sua vaga de titular no time, novo... os jogadores têm um novo comportamento de campo, nova garra, novo comprometimento com o técnico. E é aquilo, o Flamengo desempenha esse bom futebol, o Gerson, eu acho que ele está voltando sim aos seus melhores momentos, tanto com o Sampaoli na França e aqui no Flamengo de 2019. Eu acho que o Gerson vai ser um dos caras mais importantes para esse Flamengo, de Jorge Sampaoli, nesse ano de 2003, né? Óbvio que o Davi Luiz, Davi Luiz jogando na defesa do Flamengo é complicado, Davi Luiz, muito complicado. O Abel Neto chegou a comentar um pouco aí sobre os contra-ataques do... é... do... Remo. Contra-ataques do Maringá, né? Óbvio que isso preocupa, né? Com uma zaga ali, com o Davi Luiz que não vive o seu melhor de momento na época do Flamengo, né? Então é aquilo. Preocupa o contra-ataque do Remo, preocupa. Só que é aquilo, a gente tem que se preocupar em fazer gol. O Flamengo tem que se preocupar em fazer gol. Ou a gente, torcedor, se preocupar com o Flamengo em fazer gol, pelo menos um no primeiro tempo ou fazer os dois, né? Principalmente logo no primeiro tempo para dar aquela tranquilidade. Porque senão, no segundo tempo já vem aquela angústia de Flamengo não fazer gol. Então é aquilo que o Flamengo tem todas as condições. está jogando um bom futebol. Voltou a jogar um bom futebol, está evoluindo a cada jogo. óbvio que o São Paulo está tentando dar a sua cara ainda. Ainda está muito no início. E é isso aí, né? O Flamengo, eu acho que consegue a classificação sem muito susto e vence o jogo por 4x0, né? Palpite 4x0 e é isso aí. Tamo junto e é nóis. Deixa o seu palpite aqui nos comentários e o seu like já ajuda demais o canal aí para chegar para mais. e é isso aí.